Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Lá do mar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Venha a mim Bebê Tubarão, Bebê Tubarão A nada Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Sem parar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Dudu, bidu, bidu Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Amamos você Bebê Tubarão, Bebê Tubarão Dudu, bidu, bidu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corra, corra, corra! Nade, nade no oceano, nade, nade sem parar Para baixo e para cima, nadando livre Nade com o bebê tubarão, a parte em cima da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, vidiu, vidiu, vidiu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, tão grande e forte Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, não tem medo não Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, nada de comigo Irmão Tubarão, Irmão Tubarão, ele é meu amigo Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, Dudu, Dudu, Dudu Bebe tubarão, bebe tubarão, amamos você Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão! Irmã tubarão, irmã tubarão, cante pra mim Irmã tubarão, irmã tubarão, sem ter fim Irmã tubarão, irmã tubarão, nadando junto Irmã tubarão, irmã tubarão, nossa pra sentir Cante junto, cante junto, enquanto está nadando Para baixo e para cima, assim o dia todo Podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando junto com o bebê tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão Bovô tubarão, bovô tubarão, velhinho e sábio Bovô tubarão, bovô tubarão, você é tão legal Bovô tubarão, bovô tubarão, nunca nos deixa sós Bovô tubarão, bovô tubarão, abençoe a nós Bebê tubarão, bebê tubarão, bidu 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 Bebe tubarão, bebe tubarão, amamos você Bebe tubarão, bebe tubarão, du-du-biru-biru Bebe tubarão, bebe tubarão, amamos você